Música 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 Oi gente Eu, eu, eu O que vocês estão fazendo? Que legal Olha aí Acabou de comer um Gelado Que isso? Ele escolheu gelado e eu escolhi o quente Só que eu não sabia Está aqui, está preparado? É, só que mudou as regras viu? O que? Mudou as regras Mudou o prêmio e mudou as regras 30 segundos e ó Engoli? Vai ter que engolir? Não o amendoim, mas a saliva E sabe o que é o pior? Não estou zoando Moleque, eu acho que minha boca Eu mordi minha boca Nossa Gente, vocês pediram Vocês deram 100 mil likes Hoje a gente está aqui para completar o desafio Do amendoim O bagulho é o que? Coloquei prêmio alto Amendoim de número 4 vai estar valendo 500 reais E o amendoim de número 5 vai estar valendo mil reais Só que eu também vou mudar as regras A galera dos comentários falou para eu mudar E realmente tem que mudar porque estava muito fácil Então agora é a hora da gente ver Se os caras vai regar ou não vai regar Você primeiro Não é para ter mudado a regra Oxi Você não quer quinhentão fácil? Lógico Fácil caramba Quinhentão na gelatina aqui ó Fácil É o quinhentão mais fácil que vocês vão ganhar na vida de vocês Fácil Edu Eu vou 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 Eu sou alérgica Maradona Maradona Você é alérgica? Eu fiz preenchimento Edu Já arrumei uma coisa para mim para Maradona aqui ó Não vai ajudar Ah vai ajudar hein Não vai Coloca uma geladeira para nós no congelador para congelar Vamos só esperar o Luquinha nesse casinho Porque os dois falou que queria testar para ver se ia participar Você não vai mais nada? Ah mas coloca lajeando para a geladeira Não adianta Quem que vai tentar aqui? Quanto é que está valendo? Vou explicar para não ter burlações Entendeu? Tem a número quatro e a número cinco A número quatro vale quinhentos reais E a número cinco vale mil reais Só que tipo assim ó Vamos deixar bem específico A outra vez vocês ficaram quanto tempo com ela na boca? 30 segundos Agora vai ser a mesma coisa só que a diferença vai ter que ser assim Você vai ter que fazer a cada dez segundos você vai ter que tirar ela para fora Mostrá-la que ela está na sua boca e engolir a saliva Nossa De dez em dez segundos vocês tem que engolir a saliva Se não conseguir engolir as três vezes perde Só que detalhe Se você conseguir fazer isso mais vezes Você vai ganhando mais dinheiro Então a cada dez segundos que você conseguir engolir a saliva de novo Você ganha vinte reais Então... Ah eu estou muito barato eu vou ficar só com os 30 segundos Só os 30 segundos eu vou dar ótimo Não, não, eu vou tentar E morder só no final? Morder só no final Tá beleza É... Aí pode cuspir Esse bagulho do tempo a mais é só nas cinco? Aí todas Michael Aí pode cuspir no final Ah então eu vou ficar na quatro até ganhar vinte mil Trinta segundos pode cuspir? A hora que eu ganhar vinte mil eu pago Não vai ficar meu querido Trinta segundos pode cuspir? Trinta segundos pode cuspir Depois obviamente de dar aquela sugadinha na saliva Tem que mostrar aqui na garganta E morder e cuspir lembra? A cada dez segundos você quer que eu pare aqui? Sim Aí eles mostram e a gente volta com o tempo Isso Claro que é Claro que é Ó Não é do tempo corrido Peraí peraí Corrido não, não, não Não vamos por lá não É a vida né? O que? É quinhentos reais É os quinhentos reais mais fáceis que vão ganhar na vida de vocês A gente tem cinco amendoim do level quatro Alguém quer se submeter? Um, dois, três, quatro Tem mais uma vaga Alguém quer? Quinhentos reais Quinhentos reais Quinhentos reais Quinhentos Quinhentos pila E se eu comer duas eu ganho mil? Hã? Eu toco duas na boca Não Ah então Vou dar a mesma Vá vã Vá vã Você é louco Vamo Matheus Vamo Bruno Tem problema no estômago Eu também Eu também tenho Olha Isa, se eu fosse eu ia só pra mostrar pra esses caras aí Na verdade eu tenho problemas Não, eu tenho alergia a pimenta Bom, já que a gente só tem então quatro pessoas Vai ser os quatro mesmo E vamos começar a brincadeira Detalhe importante Eu falei com o Neok dos Nigos E ele falou que não conseguiu passar da quatro Eu acho que vocês não vão chegar na cinco Eu acho que vocês não vão Ele foi pro hospital? Ele foi pro hospital? Não Alguém que já chegou na cinco foi pro hospital? Não Porque ninguém chegou na cinco Mas tem a chance de travar a garganta Então vai ter que desistir Travar, vai fechar tudo? Vamo lá então gente Vamo começar o negócio E lembrando que se vocês quiserem mais vídeos assim Vamo deixar aí cem mil likes Que eu vou trazer o dedão de satã Dos Estados Unidos Aí eu quero ver Ele é bravido Aí eu quero ver Como que é o nome? Dedo de satã Olha só o nome desse negócio Eu tenho medo E o sangue do diabo? Ele também é bravo hein Também tem o sangue do diabo Tá maluco? Eu tô vendo só a cara dele ali olhando assim com o amendoim E assim tipo Meu Deus o que eu tô fazendo da minha vida Todo mundo com ela aqui na mão Do jeitinho Lembrando que depois de dez segundos O relógio para Então se alguém enrolar aqui ó Pra engolir a saliva Acabou né Vai demorar o de todo mundo Rapidão hein Deixa os leites no jeito aí já Relógio para Vai parar? Relógio para Vai Paulinho Pode? Podemos? Não mas se eu desistir eu posso tomar leite Pode É só se desistir Desistir Ah Tá usando aterfatos aqui ó É mas depois que ele Se ele quiser usar depois é com ele Ele trouxe Preparados então? Não Infelizmente Eu vou O meu tem uma parte que tá até meio encascorada de tanta pimenta que tem Tá todo mundo aqui de plateia esperando pra ver o que acontecer Todo mundo curioso Aí tá super curioso Não é? Eu tô passando só de segurar isso aqui velho Sério? Dá um cheiro, dá um cheiro Eu dei já, é horrível Dá um lombinho Ó vamos fazer o teste com Nino? Nino só dá uma lombinho assim ó Coloca a pontinha da língua ó É sobrou um... A pontinha da língua só pra vocês terem no sonho que eu tô falando Pô eu tô com medo de pegar esse bagulho e ficar impregnado na minha mão mano Se tu tivesse bêbado você fica... É? Só dá uma lombinho na língua só passa Eu tô com chicleta Passou Ai! Ele passou muito Ô o bagulho tá travando minha garganta já viado Eu juro sério Tá achando a precisar do leite Nino? Não, ainda tá... Tá suportável Não posso mentir mas mano tá muito ruim velho Olha meu olho Caramba Nossa mano Ô Cê me enfada, dá um bagulho pra gente Dá uma Pega o leitinho ali ó Vai Paulinho Começar aqui ó Começar Pode contar um, dois, três? Pera aí Um, dois, três Bota na boca Pronto Relógio tá aqui contando Três segundos Quatro Três segundos O cara colocar na boca Oito, nove, dez Todo mundo com a língua pra fora Agora dá uma engolidinha que eu quero ver Óculos Engoliu todo mundo Vai 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 Cinco Seis Sete Oito Nove De novo Língua pra fora Língua pra fora Vai lá Engolidinha Engolidinha Foi Agora Ó o Guiz não tá aguentando Alguém acredita? Três, dois, um Mastigada Quintão, mastigada E joga Boa Boa Rapaz Boa Aí sim, todo mundo conseguiu Qual a sensação? Horrível A quinta, cadê? Eita Cadê que? Nossa O Bacola vomitou Eu sabia Eu sabia Cabeça Verda Nossa Podia tomar leite? Não sabia? Nossa Nossa O Gui O que que aconteceu? Esse cara tá travado ali Esse cara tá travado Olha, ajuda o SK Tá bem esse cara? Tô ótimo Certeza? Aham Tô só mantendo um Nossa Olha a cara do Gui Olha o leite Nossa Vai colar com o leite Não coisa não, vai na grama Na grama Na grama Vai ter que limpar de novo Me dá sorvente O que que aconteceu Gui? Tá bem meu amigo? Vamos que sorvente não ajuda Quem que foi o cara que falou? Não dá Edu 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 Vou falar pra você Sabe o que que me fez vomitar? Isso aqui Que que é isso? A hora que eu mordi isso aqui tudo molenga Me deu uma ânsia de fogo Não vou comer mais isso aqui não Esse negócio tira pimenta? É Mas não funciona não Não funciona? Eu ia dizer que não ia funcionar O sorvente tá funcionando meu amigo A câmera desse cara Cuidado aí ó Parece que o mais trofeu foi o Gui Que tá aqui até agora pensando na morda bezerra E o SK que tá ali doendo a cabeça já Tá inconformado Nossa Tá demais Tá doendo muito Conseguiram quinhentão Agora Só que agora Agora o bagulho vai ficar louco Infelizmente gente É mil reais que tá em jogo Então o meu objetivo aqui agora É fazer vocês desistirem A gente vai fazer a mesma coisa Só que pra levar os milão pra casa Vai ter que engolir Um de cada vez One by one Um de cada vez A saliva Só que não vai ser trinta segundos Vai ser quarenta O meu em haver Ainda tá aí né De pé O que? Os duzentos e cinquenta Tá E mais esses quinhentos também ganhei né Ganhou Não precisa de mais dinheiro não Tá ótimo Só tem dois amendoim Nossa senhora Eu segurei ali Não eu segurei pra não vomitar também É impossível É eu tô que nem mostrando Um sorvete Vamos pro próximo Vamos pro próximo Não vou esperar não Quer desistir? A gente vai pro próximo Eu tô online Tá bem lindo Minha língua tá pegando fogo ainda E olha que eu já tomei leite Mas tá bem Tá bom né Foi só uma lambidinha pelo menos né Imagina se eu tivesse participado Eu já tava morrendo aí O Aroá também tá tomando nada Matheus você vai tomar uma lambidinha hoje Mas nem lascando Não dei nada terceira Eu passei mal Você vai só testar Você e a Isa Não é capaz Me põe longe dessa Eu vou ganhar dinheiro igual os outros Não só pra testar Uma lambidinha gente Nem a... Do lado ali que o Nino não lambeu É a quarta essa Não velho Eu passei mal na última vez Vai Uma lambidinha Testa só Para de ser tonta amor Essa aqui é qual? Hã? Essa aqui, os farelinhos Esse farelinho é adequato Pega só o farelinho, coloca na boca Não, 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 não O farelo é o pior O farelo é o pior É? Ele pegou Ele pegou e deu a primeira Nossa, eu não senti nada Gustavinho? Eu, tá louco Uma lambidinha, Gustavinho Não, não vou Uma lambidinha não mata Não, 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 não Vai Uma lambidinha Seja macho Não, eu sou macho? Vai Não vou Não vou, não sou tonto Gustavo, só rela a língua Você tá louco? Pode ser bobo Pode ser burro? Um negócio ficar bobo Eu falei bobo Só pra você testar Pra você ver como que é Eu dei pimenta de pequeno Porque uma vez eu passei a mão E passei no zóio Você tá vindo? Não, não vou, tem pavor Não vou pimenta não Vai, Paulinho Tô suave Você tá com medo? Com certeza Esse cara tá muito arregão Mas não é arregão não Gustavo, você aqui é o cara Você é o caipira Você é o cabra macho Não, não sou Só rela na língua Não vou Vou passar mal, você tá doido? Só um, vai logo Vou ficar assim Eu vou ficar assim já, Edu Não precisa engolir É só rela na língua Eu quero que você se sinta só Não Vai Vou passar pimenta Se eu for pra ganhar dinheiro Eu vou lá pra lá Não, não é Então Passar reladinho pra ficar Cabocardinho o dia inteiro? Com certeza A gente paga o lanchão a noite Só pra você dar uma limidinha Uma limidinha Lanchão? Lanchão Aquele lá que você gosta Qual? Aquele que não pode falar o nome aqui Só rela na língua Só passa na língua assim ó Mas nem foi Gustavo Mas nem foi Gustavo Não foi não Agora Agora ainda tá de boa Depois piora Ravainha Pra esse primeiro da 4 Passa Dá uma limidinha Dá uma limidinha Cadê? Aqui, dá uma limidinha só Do lado que não tá escuro Porque o cara lombiu já É o mais forte Não, é o 4 esse Só passa na língua Só passa Vou guardar aquela do que você tá dizendo Peguei saliva Arde? Nossa Foi a mesma coisa que a outra Só isso aí, imagina Tá bom? Tá bem? Oh, maluco meu lanchão, mano Parece que vai ficar na cara e viva a língua Ai, cola ali Que foi, Mike? Feedback Cara, triste Só posso falar a palavra triste Não dá Você tem certeza ainda que você é o cara da pimenta? Mano, é que isso aí já não é comestível Mas se você comprar qualquer pimenta de mercado eu como Aí isso aí não é igual, nunca Não, jamais Isso aí é bizarro Uhum Uhum Tem grau de escovilhe isso aí? Grau de escovilhe? Que é a... A pimenta é por escovilhe Ele passou a mão no olho, tá ardendo os olhos Nossa, Nino Ó, vem minha mão Mas tá... Mas eu acho que ficou um pouquinho Olha aí, Dudu e Maradona Meu beijo Nossa, nossa Ficou bonito agora, Gui Não, dá Faz assim, vai um biquinho Nossa Nossa, meu tinha enxado também Botou botox 1,5, vou ficar aparecendo a... A Juli na Juli lá Vamos, vamos Ô Gui Vem Maradona Quer desistir Gui? Quer desistir? Porque essa aqui é 40 segundos 40 segundos Edu, eu e Maradona vai Hã? Nós vai Vocês vão? Então tô, ó Deixa eu jogar isso aqui fora Na boa, o Bel não é nem a hora O Bel é depois, parça É Só tem dois? Acho que tem três, Edu Tem três ou dois? Dois Só que tem um que é grandão Um é desse tamanho e o outro é assim Tira a pô, tira a pô Não, o Luquinha pega um e eu ia marcar os dois do outro Pode ser? Pode Mas ó, gente Vocês estavam abaixando a cabeça pra engolir saliva Eu quero ver descendo aqui, ó Eu quero que... Embaixando a cabeça pra engolir saliva? Não tem como engolir saliva com a cabeça abaixada Olha que você engole saliva e já enche a boca de novo Começa a dar... enche a boca de novo na hora Começa a dar ânsia de vômito Eu quero ver assim, ó Todo mundo tá erguendo Vou passar aqui, ó Maicon engole, Gui engole Só pra ver se tá fazendo Porque agora é milão Vai diminuir um pouco o tempo, então Meu querido, é milão Ai meu Deus Mil reais, Maradona, mil reais Pensa nos mil Maradona é... Guidiano garantido Eu tô sentindo meu benço grande Tá, o grandão, daí eu divido aí o Maradona E o Luquinha pega a pequena, né? É Pera aí que eu não quero nem relar nesse Janho aqui Olha esse bagulho O tamanho dessa... Era desproporcional mesmo É... É isso? Quebra, Luquinha Quebra ali, vai lá, Luquinha Pede metade É ruim demais, cara Mas você nem passou direito Nossa, eu passei no B, isso agora não, cara Não passa água não Vai piorar, água vai piorar Bom? Tá salivando até agora Ergulhi sem querer Tá salivando assim, ó Amortecida Ah, mas você só pegou o pozinho É o quê? É o veneno Só? Tem uma maneira de passar Fala Fala Como? Você dando um beijo na Isa Parece que era uma maneira de passar Passar? É passar pra ela Passar pra ela É beijão, neném, Ziz Corta então esse bitolão Nossa, vô Ai, meu Deus Tá aqui, tá aqui, tá aqui Quase Nossa, eu perdi É do Mycola, do Mycola esse Tá, do Luquinha cadê? Nossa, tá, Luquinha Como é que é as regras? Pera, Edu, pera um pouco A gente quer saber das regras Pode fazer uma oração antes? Deus, Deus, eu tenho piedade Piedade, não me faz em hospital hoje Do meu cagote depois Nossa Senhora Vai arder tudo Pronto Não Mycola, chega né, meu querido Deixa um leite aqui, por favor Troca um leite no meio No 3 1, 2, 3 Vai Vai, moleque, cara Boa sorte que eu cheguei lá Começou, começou Ó, a cara dele já tá mudando Mycola, tira o boné da cara Pra gente ver você Vira o boné Maradona, tá com uma aí Tá bem aí, meu querido 8, 9, 10 Parou dos anos Parou, agora, engolidinha Engolidinha na saliva Engolidinha na saliva Engolidinha na saliva Engolidinha na saliva Foi Foi, o bagulho tá indo Vai, rapaziada Próximo, próximo Começando, tá começando Qual mais? Tá bem? Parou, Du Engolidinha na saliva Engolidinha na saliva Mostra a língua Engolidinha na saliva Voltou Esse é o quinto Vamos, vamos, rapaziada Esse é o quinto Sabe como é legal? Sabe como é legal? Não tem legal Parou, parou, Du Parou, vai Língua Engolidinha Mas conta mal Mas conta mal Engolidinha Engolidinha Foi Milão tá vindo Milão tá vindo, gente Alguém quer existir? Alguém quer existir? É a última Foi, engolidinha Mostra aqui Engolidinha Engolidinha E engolidinha Vai, vai, vai Agora pode machigar e jogar fora Eu quero o vintão Você quer vintão? Você quer mais vinte? Pô, mãe, conta pra que ele vai Você quer mais vinte? Então vai, conta com o nome Opa Quarenta e sete Oito Vai Nove Vai Engole Engole Vintão a mais pra eles Quer mais? Meu Deus, o cara vai ficar Quer existir? Vai embora então Desistiu Só o Mycola tá ali Vai, Mycola Vai, moleque Um Vai Coisa aqui Engole Vintão Vintão Tem certeza? Não quer mais não? Ó, sua mina tá esperando ele pra sair com você Depois você vai conseguir sair É, Mycola Mais uma Vai, vai Tá chorando, Mycola Vai, vai, vai Vai, vai Engole Engole Parou? Vinte segundos? Mais um então Não sei quanto que deu Deu três Deu três Deu três Cinco Quatro Três Dois Um Engole, Mycola Caraca Chega Chega, Mycola Chega Chega, Mycola Quero você e vou fechar cem reais Marcos Chega Com a conta aí Dois Um Mais um Mastiga Mostra a liga Mastiga e gospe Mastiga e gospe Mastiga e gospe Só vai passar mal Que isso? Agora vai lá dar um beijo de liga na Tati Vai Um lugar mais novo Mycola, tá chorando? Tô É a primeira vez que eu estiver chorando assim, moleque É a primeira vez É a primeira vez Meu Deus do céu Mycola Esse é o seu macho de verdade Você é louco Bom Tem a cesta? Cadê a cesta? Tá queimando tudo aqui Parece que eu passei gelol Juro por Deus, Mycola também Queimando onde? As bolas Nossa, mano De verdade Minha garganta tá doendo muito, mano Você é louco Por Deus Vai ter que beber o leite pra pegar aí coisa lá Vai ter que beber o leite Se vocês engolir, vai ter que beber Eu tô com medo de travagar Nossa, tô passando mal O bagulho é brabo O negócio é brabo Tá queimando tudo? Não tô brincando Juro por Deus Tá queimando meu saco já É sério Te juro por Deus Desceu então, Gui Desceu Vai ter fim, vai ter fim Mas tá queimando mesmo Parece que eu passei gelol na virilha Mas apareceu e vai ficar barumando Tá muito ruim Mycola, esse daí vai ficar por uns 20 minutos Você ia sair? Nossa, mano Tá bem, Lucas? Mas também Você é o que menos tá mostrando Você é o que mais tá de boa Na hora você não sente tanto que nem agora Agora é... Eu sei, eu sei Nossa Você tá bem, amigo? Não Nossa, a língua parece que vai inchar Nossa, mano Eu tô com medo de travar a garganta Tardendo muito mais a garganta Travar ou não trava? Mas que você vai passar por isso uns 20 minutos, vai Meu tardentei agora, só aquela raspinha Você tá maluco? Passei nos beijos Passei nos beijos Ganhou um lanchão, filho Ganhou? Ah, lógico Tem que saber negociar, cara Cadê o Gui? Olá Morrendo Gui, você tá bem, meu querido? Tá Tá ardendo ainda tudo? Não tá bem não Tá ardendo a virilha agora? Caramba Não sei porquê É o efeito colateral Não, de verdade, juro por Deus Não consigo ficar sem leite na boca Não Tá passando mal de verdade O Maikola Não tá aguentando O Maikola ele abusou muito Não, não tá aguentando Maikola Você tá bem, meu querido? A garganta tá ardendo demais Aqui, ó É, você foi muito tempo Nossa Senhora Colocamos um minuto e meio Ele ficou muito tempo Ele ficou mais que um minuto Gelo? Gelo? Gelo funciona? Como que é a sua frase, hein? Não consigo ficar sem leite na boca Pare de ser malicioso O cara tá passando mal, ó O Maikola tá muito ruim, mano O Maikola é o pior aqui, tá Porque ficou mais tempo Tá doendo demais, mano Minha garganta, sério mesmo Mas o resto tá de boa É garganta, saca É que isso deve ser o queimando, né? É muito forte Tô chorando Maikola, você acabou de passar O recorde das pimentas Depois disso É só o dedo de Satã Ave Maria Manda, manda o começo Ele tá cadejando já E depois, pra piorar Tem o sangue de Satã também Meu Deus do céu Só esses nomes já não entram na cara Gente, o bagulho é muito forte Ele foi mijar Ah, você foi mijar e você relou Caramba Ô, vai lavar, vai lavar Vai lavar, Gui Não, vai, vai É perigoso agora O que eu vou não Eu falei, não Não fui mijar, mano Gui, vai lavar, sério Vai lavar Passa sabão, passa tudo Porque se esse negócio ficar aí Pode, pode, sei lá Dá ruim Dá alergia Dá alergia Vai, vai pro banheiro Vai pro banheiro Vai pro banheiro Tá ficando melhor Tá melhorando? Tá melhorando? Tá piorando O seu? O do Maicon tá melhorando Ele falou Tá nato Ah, o Maicon Entre aspas Mostra Mostra Vai acabar Será que você foi o primeiro BR que conseguiu? Eu não sei, cara Se eu ficar sem sorvete começa a arder Descer só na boca, tá ligado? Não engole Não engole Meu amigo Vai ser o primeiro BR que chegou na quinta e o primeiro que vai morrer também Assustado? Deus me livre O dedo do capeta é pior? O dedo do capeta é pior O sangue do capeta é pior ainda Aí tem o sangue do capeta Você tá louco? É, filho Você toma? O sangue do Janho? Eu? Lógico Toma pra você ver o que acontece com você Toma Tá fazendo a sua cara, né? Esses nomes aí Não é bom entrar aqui, não Meu nariz tá escorrendo e eu não tô nem sentindo E aí, Maicon Ah, não, cara Pega gelo Você ia sair com sua mina hoje? Foi o pior mil real que eu ganhei na minha vida Quer ser o próximo? Não, não, não Isso aí eu passo Mas o que é que não valeu a pena, não? Não Se eu fosse repetir, eu não repetiria Não vale Foi do começo que eu já tinha falado, né? Eu já visualizei já Foi isso que eu visualizei Será que vale realmente a pena? Não, só o farelo tá ardendo até agora? Só o farelinho Coloca gelo na boca O Maicon, olha Só a mina tá ali, dá uma ginela pra ela sentir como que é Ela vai morrer, gente Mano, pior que o meu somo tá doendo, cara Você engoliu ela? Não, mas saliva É saliva É saliva É, mano Imagina na hora de cagar Vai arder ou toba Tá agarrado Vocês engolam saliva, tio? Mas é porque você tá comendo muito Meu tomo tá ardendo, mano Já passa a tomar uma remédia Já toma aquele heno, assim, brabo Já toma uma pacheira pra anestesiar a garganta Peguei um tanto lá pra mim Que? Aquele remédinho que vem dos fatos litros Onde que tá? É, mano, os caras conseguiram Parabéns Ou eu diria, tão ferrado Você lavou? Não Vai dar ruim isso aí? Não lava com sabão Não lava com sabão Ó Tô rolando bem isso aqui com gelo Tá queimando tudo Ó, pelo menos você já viu Com o preenchimento labião Vai ficar bom É Fiquei parecendo lá no ar Você põe uns pimentos todos os dias cedo? Uhum Por isso que tem morroida Olha o outro lá Nossa, eu sou muito idiota, véi Como é que eu fui no banheiro, mano? Não, e ele aqui sentadinho Nossa, parece que desceu tudo Só que eu fiz xixi, imagina se ele tivesse feito cocô Aí ia ficar com fogo no rabo O que que é que tá gostando com ele? Sei lá, tá passando mal já Ele vai ter que vomitar Não, vomitar é pior Nossa, o meu estômago é ardendo muito, véi Chuva pastilha Maicola, você quis superar a... Você quis burlar o amendoim E o amendoim burlou você Qual é o sabonete pra mim? Detergente, sei lá Eu nunca li você assim Pegou, só acabaram Quanto tá passando já? Um pouco É isso então, moleque, conseguiu Tô com menos 3 mil na conta Na verdade, menos uns 5, né? Porque os caras com mil é 4 também Mas o bagulho é louco, pra falar a verdade Só o farelinho eu já fiquei... Não, só de você ver, qual a sensação? Só de ficar vendo eles passando mal A gente fica passando mal também Tipo assim, agoniado, sabe? Falando, caramba, será que eles vão passar mal? E o Michael tá passando muito mal Do estômago agora Já, vocês estão de boa já? Esqueci o gelinho É que o Michael foi além Eu fui além só 10 segundos a mais Ou 20? Sei lá, 10, acho 10 Não, na hora que tu falou Deus, já prega Eu acho que a mamãe ficar Deu pra ganhar 20 real, tá louco? Era 20 real? É? Pô, eu pensei que era docentinho Meu Deus do céu Não, não Não temos mais o que dizer aqui Maicola superou as expectativas Mas o dedão do satã Vai chegar aqui pra ver se eles são bons desse jeito Só deixar o like nesse vídeo aí, gente Porque pelo amor de Deus Foi 5 mil a menos aqui na minha conta, tá ligado? E ainda por cima Maicola tá assim, ó O Maicola... Agora sim o Maicola tá com cara do demônio Mas eu tô melhor já Tô melhor? Esse tom que tá doendo? Pra caramba Quero o dedo do café É isso então, gente Depende de vocês fazer o próximo ou não Eu trago o dedão satã lá dos Estados Unidos Agora, tamo embora É isso É nóis